olá pessoal olha a dica de hoje é muito legal é um aplicativo para iphone que você cria é capas para seu perfil no facebook então se você já mudou seu perfil para timeline que você tem como não mudar né você pode manter o modelo antigo lá na sua página do facebook mas se você já está utilizando a timeline esse aplicativo é bem bacana você tira uma foto de qualquer coisa de qualquer objeto ambiente e você tem vários efeitos que você pode aplicar nessa imagem e depois ele já salva e no tamanho correto para você colocar como capa no seu na sua timeline na sua página no facebook ele tem alguns outros efeitos que são pagos é muito deles muitos deles são gratuitos mas alguns são pagos que é onde tiver site que tinha pró quer dizer que você precisa comprar o aplicativo com adquirir o aplicativo fundo para poder utilizar esses outros efeitos só que custa apenas 99 centavos de dólar menos de dois reais você consegue desbloquear o aplicativo completo agora se você não quer gastar esses dois reais você pode usar a versão free e vai ter vários filtros vários modelos para você criar sua capa é o link vai ficar aqui no youtube.com.br e no tech zoom.com.br até o próximo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma